Oi gente, hoje a gente vai falar sobre o filme O Que Nos Mantém Vivos, que é de 2019 e está disponível na Amazon Prime. A premissa do filme é bem... assim... eu pensei, ah, deve ser um filme clichê, vou assistir só por curiosidade. Mas aí já começa de um jeito bem estranho, assim, meio sinistro, porque é um casal lésbico que vai passar o final de semana numa casa da Jackie, que é da família da Jackie, eles vão comemorar um ano, elas vão comemorar um ano de namoro ali, e vai ser tipo uma coisa especial, e eu pensei, ah, vai acontecer alguma coisa ali, né, dito e feito. Então, já na primeira noite, a Jackie canta uma musiquinha de demônio, assim, que eu fiquei, hum, tem uma coisa errada aí, vai acontecer, vai acontecer. E aí aparece um carro, e eu pensei, meu Deus, vão atacar ela, sei lá o que vai acontecer. Mas não, é uma amiga que aparece por lá, que é uma conhecida da época de instância da Jackie. Só que a Sarah não reage... a Sarah era amiga, mas a Jackie não reage muito bem quando encontra aquela velha amiga. Não é uma amiga, parece muito próxima, assim, tem uma coisa estranha no passado delas, que depois isso aí se desenrola. Mas, no fim, acontece várias coisas que a Jules, que é a mulher dela, tá achando, assim, não, tem uma coisa errada, e tem um lago, com várias coisas estranhas, até eu achei, assim, que ela pensou que a Jackie tinha algum passado com alguma guria dali, ou com essa própria Sarah, mas ela vai descobrindo conforme vai acontecendo. E também, uma coisa muito estranha acontece, que a Sarah chama a Jackie de Megan. E tudo fica uma tensão, porque depois a Jules fica perguntando pra ela, tá, mas que Megan? Por que que é Megan? E ela conta que o nome dela, ela mudou, por que isso, isso, isso. Então já começa uma coisa estranha. E depois tem várias cenas, assim, que vai mostrando o que que vai acontecer, o que que vai acontecer, assim, na floresta, elas atirando. E pra não dar muito spoiler, a Jules acontece uma coisa com ela, que eu não vou dizer quem é que faz, mas acontece uma coisa com ela, porque ela descobre certos podres, e ela se torna uma vítima, só que eu me surpreendi muito com ela, porque ela parece aquela vítima inofensiva, porque ela nunca reage, nunca reage, tu fica naquela tensão, o filme inteiro tu fica numa tensão desgraçada, mas no fim, ela dá uma volta por cima, assim, fenomenal, que é quando termina o filme. E também eu preciso citar uma coisa bem legal, que eu tenho gostado em vários filmes que eu tenho assistido, é que bota uma música clássica, e isso dá um contexto muito pesado, uma atmosfera muito pesada, principalmente uma música clássica, assim, tenebrosa. Então, eles acertaram muito. E esse filme ganhou prêmios, e também um terror muito psicológico. Vale muito a pena esse. You only kill what keeps you alive. I will bleed.